Parece que a casa caiu para a advogada influenciadora e empresária Deolane Bezerra. Segundo informações, ela foi detida em Pernambuco, mais precisamente em boa viagem em um resort de alto padrão. Tudo indica que toda essa mordomia é fruto de vários delitos que supostamente ela e outras pessoas vinham praticando. A polícia já vinha investigando a influenciadora desde o início de abril de 2023. Além da Deolane Bezerra, foram expedidos 18 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nas cidades de Recife, Campina Grande, Paraíba, Barueri, São Paulo, Cascavel, Paraná, Curitiba e Goiânia. A quadrilha recebeu um duro golpe financeiro da polícia civil que bloqueou cerca de 2,1 bilhão de reais. Além disso, bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações foram apreendidos. E para evitar possíveis fugas para outros países, a polícia também confiscou o passaporte dos envolvidos. Deolane foi encaminhada ao Departamento de Repreensão aos Crimes Patrimoniais e permanecerá à disposição das autoridades. E aí, você acha que influenciadores devem ser mais fiscalizados por conta de toda essa ostentação nas redes sociais? Deixe a tua opinião aqui nos comentários. E se você deseja receber outras informações como essa, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu te vejo nesse próximo vídeo que aparece em sua tela. E até mais.